E aí Não tem? Não, mano, não tô usando não, é porque eu esqueci meu... Meu óculos lá no carro, eu tô com periguação de ir lá buscar, mano. Tem cara aí, cuida. Tá lá. Hum, que beleza de poder. Tem cara lá em cima, cuidado, cuidado aí, cuidado aí. Não, não se tá lida, não se tá lida. Tô com uma de vida, tô com uma de vida, né? Ai, bolinho! Achei mini. Vai lá, o bot me deu o tiro sem querer. Vê, Catanzo, vai finalizar aqui, ó. Tá, tem um cara que me encheu. Tá usando aqui, ok? Matei. Finalizei. Ah, velho, tô aqui finalizando, velho. O cara me finaliza sendo que eu bobo que matou, velho. Matei outro. Mano, deixa eu reiniciar no PC, velho, não me rila. Eu vou ter que reiniciar no PC. É, galera. Quem quiser ir pelo X1, mano, tá lá no canal. Já postei no canal, já. Eu tô passando o shieldão, tá? Me dá bordo, me dá bordo! Já usei agora. Mano, eu tô muito ferrado de bola. Demais. Quebra, quebra, quebra! Eu tô. X1 com Tommy, tá lá no canal, galera. Quem quiser assistir o X1 com Tommy, tá aqui, ó. o cara aqui embaixo mano foi só zoeira velho foi só zoeira aqui mesma coisa que ele fez com diamond foi só zoeira velho mano eu acredito que a galera que me conhece mesmo sabia que eu não ia fazer isso de jeito nenhum mesmo mesmo se eu tivesse brigado literalmente com ele eu jamais iria fazer um troço que eu fiz ali brincando nunca eu iria fazer aquilo ainda mais postar no twitter falando que eu queria postar alguma coisa a galera sabe que tipo assim usando não joga o argos isso porque eu falo que a gente não aposta mano que isso da matou os cara ainda era óbvio que era fake muita gente pergunta que pode jogar o argos assim não cara a gente não aposta a gente não aposta eu vou chamar o tome para um x1 valendo mil reais mano só se eu fosse louco né os pro play tudo perde pra ele eu vou ser louco de apostar mil reais ainda tá tranquilo tudo tranquilo mano tudo de boa é nós é nós pedrinho tamo junto obrigado pelo receber dois meses e aí E aí você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Tem uma espada aqui, ó. Para de correr, moleque. Pega o peguei. Quer levar mini? Quantos mini você tem aí? Tô com três. Três mini. Tem bala de help? Cheguei agora. Pega o Pokemon, cara. Dona. Pega o jogador agora. уй me contribute. Clique. Desculpe. Que coisa. Você vai fazer aniversário, aí eu vou fazer o pedido de novo. Eu preciso vir lá, calma. Ah, vai, vai me dar uma boa, vai. Ah, bateu o meu. Passa no kit aqui fora. E aí Achei mó engraçado que esses cara fala Acabado pelo bome Os mesmos cara que fala isso Perderia de 10 a 0 E aí Matei que estourou Os mesmo cara que fala isso Perderia de 10 a 0 Não mataria uma vez Achando que tava zoando alguém aí Alguém? Torei tenham Na vida A Dinamo tava com de vida Cuidado Matei um Matei Edita assim na cara Oh Tô olhando de tal Ai Tem 100 Que susto velho Do nada o cara cai em cima de mim Matei É nóis Muito obrigado pelo resub Tamo junto Arigato Uuuu E o x1 já foi mano Foi em alto Foi em alto O Guilherme divulgou aí Quem puder seguir tamo junto Deixei aqui Ó os cara ali atrás Ali ó Nossa que tão bom Terroita Ah eu editei Tô esperando Que susto Que susto Quanto foi o PC do Zeno Só dá de formação PC mano Vai falar todos os detalhes do PC Dele aí Mantei Ai, vai morrer pro gás. 10 de minha vida. Me dá o gigante. Deixa o upgrade. Boa, não. GG. Vamos frio, vamos amassar. GGzão. A gente vai ganhar e amassar a partida inteira. Quantas kills, Anão? 15. Caraca, jogou demais.